Renault Duster de terceira geração, ele está chegando e vai vir mais refinado e ao mesmo tempo mais parrudo. Eu vou te explicar já já como ele vai conseguir isso e é esse carro que vem para a pista hoje. É minha gente, bora falar então sobre o Duster G3 antes de pedir para você. Pedido de sempre, se você já acompanha o nosso canal. Se é novo, então vai ser um pedido de net, olha só que coisa. Que é para você já aproveitar que está aqui, se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações das playlists aqui da Mob Auto. Pode ser todas as playlists ou você personaliza lá o que quiser receber. Enfim, aqui esse quadro que vem para a pista é só para falar de futuros lançamentos, de segredo e tudo mais. O quadro de maior sucesso aqui do nosso canal e bora que bora então. Ah, deixa um joinha no vídeo também, deixa um comentário, diz o que acha desse Duster G3. Porque quero saber muito o que você pensa sobre esse projeto, sobre esse carro. E o mais importante, não custa nada, não precisa virar membro, não precisa pagar, não precisa mandar pix. É de grátis, como diria o ditado popular. Então agora sim, bora falar sobre o Duster, que está em sua segunda geração no Brasil. A primeira é esta que você está vendo na sua tela, foi lançada em 2012, numa época em que esse mercado de SUVs compactos ainda era muito pouco desbravado no país. O Ecosport nadava de braçada e o Duster chegou para brigar com ele, tanto que durante um bom tempo ele foi o vice-líder no mercado brasileiro. Em 2015 veio um facelift que está aparecendo aí na sua tela e nessa época que a coisa começou a complicar para ele, porque aí começaram a chegar outros rivais, né? Renegade, Honda HR-V, depois Volkswagen T-Cross, Creta, enfim. Aí o mercado foi inundado e o Duster ficou para trás. Rolou uma segunda geração em 2020, que é esse carro que você está vendo aí. E a plataforma não mudou, foi praticamente um facelift profundo, a gente pode dizer, né? Teve algumas mudanças estruturais, mas sem mudar a plataforma, que continua sendo a B0 até hoje. E o Duster continua sendo uma espécie de coadjuvante aí no mercado brasileiro de SUVs compactos, embora seja o segundo modelo mais vendido pela Renault no Brasil, atrás apenas do Kwid. No ano passado o Duster ganhou uma versão de topo com motor turbo, né? 1.3 TCE de 170 cavalos, bem legal essa versão, inclusive, o carro anda bem pebe, mas anda bem. E, enfim, então o Duster, essa é a trajetória dele no mercado brasileiro. Só que lá na Europa, bom, primeiro, você já deve saber, né? O Duster, ele é derivado do Dacia Duster na Europa. A Dacia é uma marca de baixo custo, né? Que é subsidiária da Renault lá na Europa, ela é de origem romena e, portanto, o Duster é vendido na Europa como Dacia Duster. Aqui ele recebe o emblema da Renault. Então, o Dacia Duster está em testes já para ser lançado na Europa em 2024. A gente está vendo aí projeções desse novo Duster, projeções estas feitas pelo Kleber Silva, do arroba K-Design AG, que sempre cede para a gente essas projeções gentilmente. E ele fez tanto a versão Renault quanto a versão Dacia dessa nova geração, que está em testes lá na Europa. Essas projeções foram feitas baseadas em vários flagras que estão aparecendo de protótipos desse novo Duster. Os flagras estão aparecendo aí pra você. Esses flagras que a gente está mostrando são do site espanhol motor.es, né? Que vem de Espanha e dá pra ver bem aí nessa camuflagem zebrada como vai ser, enfim, o design do carro, a silhueta desse novo Duster. Que vai trazer a plataforma CMFB, né? Finalmente ele vai trocar de plataforma, vai receber a mesma base aí do atual Renault Clio, que é vendido na Europa, do Arcana, que é vendido na Europa, do Captur, que é vendido na Europa, enfim, essa plataforma ainda não existe no Brasil. Ela vai estrear no Brasil com o projeto HJF, a gente já falou sobre ele e vamos colocar o cardzinho pra você aqui em cima. E o Duster vai ser o segundo produto nacional dessa plataforma, ou o terceiro produto nacional dessa plataforma, ou seja, com produção aqui no Brasil, a ter essa plataforma CMFB. Uma coisa interessante que os flagras mostram aí é que esse novo Duster vai ser mais refinado do que o atual. Um desses indícios é que na imagem lateral que você está vendo ali na sua tela, dá pra ver que os freios traseiros desse novo Duster, pelo menos lá na Europa, vão ser a disco. Aqui a gente ainda tem tamborzão na traseira, será que vai passar a ser a disco também? Vamos esperar pra ver. E o porte deve ser cada vez mais próximo ao do Jeep Compass, a gente está falando de cerca de 4,40 de comprimento, o entre-eixos já é de 2,67, deve permanecer mais ou menos o mesmo, e inclusive é o mesmo entre-eixos do próprio Compass, isso é uma coisa interessante, cerca de 1,85 de largura e cerca de 1,65 de altura. Ou seja, ele vai adotar um porte realmente do Jeep Compass pra brigar ali nesse segmento mais ali, entre as versões de entrada ali do segmento compacto médio. Então na verdade esse novo Duster no Brasil, ele vai assumir o lugar que hoje é do Captur, que foi um fracasso no Brasil, e a Renault vai tentar usar o renome do Duster pra com essa nova geração assumir esse lugar. Inclusive tem chances de o Duster novo dessa nova geração conviver com o atual que é vendido no Brasil, que foi atualizado como eu falei em 2020, não passou ainda nem por um facelift, e a informação que eu tenho é que o plano original da Renault era deixar esse carro em linha pelo menos até 2028. Então tem chance desse Duster antigo conviver com o Duster novo no mercado brasileiro. O design, os protótipos deixam claro aí nos flagras que é inspirado no Bigster, que é um conceito apresentado pela própria Renault em 2021, e que, vamos agora falar um pouco aqui de planos da Renault, o Bigster vai ser um irmão maior do próprio Duster, ele vai compartilhar não só a plataforma como a carroceria do Duster, mas vai ser esticado pra levar sete passageiros. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse projeto, porque ele interessa muito pro Brasil. O interior também deve ser um pouco mais refinado que o do Duster atual, com materiais um pouco mais sofisticados ali de acabamento, mas ainda um foco muito grande em custo-benefício. A ideia da Renault é oferecer um carro com porte de Jeep Compass, mas com preço um pouco mais acessível, que já é a pegada da Renault no mercado brasileiro, né? Vamos combinar. Como eu falei, na Europa, esse novo Renault Duster chega em 2024, aqui no Brasil ele deve chegar em 2025, e ele vai fazer uma parte de uma família com três novos produtos desse porte compacto médio, que vão chegar entre 2025 e 2026 no mercado brasileiro, que é o novo Duster, o Renault Duster de terceira geração, o Bigster, que eu falei que deve chegar só em 2026, esticado, com sete lugares, aproveitando boa parte da mesma carroceria do Duster, e uma nova geração da Oroch, da picape Oroch, que deve chegar também entre 2025 e 2026. O novo Duster tem tudo pra ser produzido no Brasil mesmo, em São José dos Pinhais, o Bigster também, embora exista aí um rumor de que ele pode ser produzido no México, mas eu acho muito difícil, acho que ele deve ser produzido aqui no Brasil mesmo, e a nova Oroch, isso já está confirmado, vai ser produzida na Argentina, e ela vai ter uma irmã da Nissan, assim como a Renault faz com a Frontier e com a Alaskan, ela vai fazer também com a nova Oroch e criar uma derivada Nissan, com produção também lá na Argentina. Motores deste novo Renault Duster devem ser o 1.0 e 1.3 TCE, ambos turbo com injeção direta, 16 válvulas, o 1.0 TCE ainda não estreou no mercado brasileiro, como o Flex, ele deve estrear, deve estrear não, vai estrear com o projeto HJF no ano que vem, e vai trazer aí cerca de 120 cavalos de potência com etanol. O 1.3 a gente já conhece, 170 cavalos com etanol, 162 com gasolina, 27.5 kgfm de torque, e existe a possibilidade de toda essa família ganhar motorização híbrida também, mas no meu entendimento isso só vai acontecer em uma segunda fase aí do projeto mais perto ali de 2028. Preços, o novo Duster, lembra que eu falei coisa do porte de compas e tudo mais? Então, a ideia da Renault é posicioná-lo numa faixa ali entre 150 e 200 mil reais, e aí o próprio Duster antigo fica abaixo dessa faixa de preço, numa faixa mais acessível, e o HJF um pouquinho mais acessível ali ainda, custando ali entre 100, 120, 150 mil reais. Então, esta deve ser a gama de SUVs da Renault nacionais a partir de 2025, com o Bigster chegando na sequência ali já um pouco mais caro. E aí, o que achou desse projeto? Gostou, não gostou? Gostou desse novo Duster, das projeções? Diz nos comentários que eu estou muito curioso para saber o que você pensa sobre o novo Duster. Eu te vejo no próximo que vem para a pista, semana que vem. Hasta luego!